Bom, essa primeira parte então, eu queria dar um foco bem nisso que é simples. O algoritmo genético é a forma mais simples de fazer evolução, é fácil de entender, para quem nunca viu, né? A partir do momento que eu entendo que eu tenho um problema, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que modelar uma solução para esse problema, usando nesse caso um vetor aqui, de bits ou de inteiros, ou do que eu quiser, que normalmente tem tamanho fixo, eu tenho algoritmo genético com tamanho variado? Tem. Eu posso ter sim. Amanhã eu vou dar uns exemplos sobre isso para vocês, dentro do contexto de lã. Entendo isso, eu sigo aquele fluxo, é aquilo. Então, se eu chegar em casa hoje e quiser modelar um problema com algoritmo genético, eu tenho certeza que você consegue. Só tem que pensar bem na representação. Eu defini representação direito e fitness direito, estou feito. Agora eu vou mudar um pouquinho de foco, eu vou falar sobre programação genética, que na verdade vocês vão ver que eu vou repetir muita coisa. porque aquele fluxo, ele é igual, ele não muda. Mudam duas coisinhas muito pequenas. Só que vocês vão ver que essa pequena mudança, ela dá uma flexibilidade para esse tipo de algoritmo, que o algoritmo genético não tem. Então, para vocês entenderem esse negócio de flexibilidade, como é que começou esse negócio de programação genética? Quando eles criaram, qual que era o argumento de que isso é diferente de algoritmo genético? Eles falavam que programação genética, como o próspero nome diz, foi criada com o objetivo de evoluir programas. Então, lá na, utopicamente, o que eu gostaria de fazer? Eu dar a definição de um problema e a entrada para o meu algoritmo, e a partir disso, ele mesmo resolver para mim, me dando uma saída, ele fazer um código do programa. Hoje, existem muitos trabalhos que investigam geração de código, principalmente em Lisp. Quando, todo mundo já viu o Lisp? Linguagem funcional tipo Prolog. Então, quando esses algoritmos surgiram, muita coisa era feita em Lisp, porque era um jeito fácil de eu gerar programas. Só que esses programas, eles não tinham que ser necessariamente um programa de computador para resolver um problema, tipo, vou resolver o fatorial. Embora já tenha evoluído o programa para isso. Então, existe uma linha dentro dessa área de programação genética que trabalha muito com isso. Evolução de código mesmo. Só que isso é muito difícil de fazer. Enquanto não se chega lá, tem milhares de outros problemas que podem ser resolvidos se aproveitando dessa flexibilidade. E uma das coisas, como eu mencionei anteriormente para vocês, que fez com que a programação genética começasse a ser utilizada e estudada, foi esse processo de reinvenção de soluções que já tinham sido propostas. Então, o que ele fazia? Ele pegava um problema que era bem resolvido, que ele sabia como resolver, dava entrada e saída e falava para o algoritmo, se vira. E ele conseguia achar a mesma solução. E foi a partir daí que surgiram essas patentes e outras coisas que hoje defendem essa ideia de que programação genética é um método muito bom, principalmente para fazer aprendizado. Tem esse site aqui, depois vocês quiserem dar uma olhada lá. Ele traz muita informação interessante, principalmente sobre esse negócio das invenções, reinvenções e patentes. Tá, mas quais são as características? Eu acabei de falar que, no caso dos algoritmos genéticos, eu tinha, então, um indivíduo que era um vetor binário, né, e tamanho fixo, e eu representava o meu problema e ia tentando resolver. Aqui, o indivíduo, ele é uma coisa um pouco mais complexa. Ele vai ser uma solução candidata, do mesmo jeito que lá o indivíduo era uma solução candidata para um problema, só que ele tem funções e operadores. operadores. Ele não tem só 0,1, ele pode ter mais, menos, vezes, dividir, cosseno, seno, end, o, o que você quiser, você que define isso. Normalmente, os indivíduos vão ter tamanhos e formas variadas, a representação mais utilizada são árvores binárias. E, na teoria, para que eles foram criados? Eu falo que o indivíduo é uma receita para resolver um problema. O que quer dizer isso? Na verdade, utopicamente, o que eu queria que esse algoritmo fizesse, ao invés de eu te dar um conjunto de cidades, ele dá a ordem dessas cidades, ele me gerasse um algoritmo que conseguisse fazer isso para mim. Então, o intuito inicial era esse. Ainda não se chegou lá, mas está no caminho. Então, aí vem a pergunta. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Normalmente, eu coloco esse slide por último, mas hoje eu vou colocar ele primeiro, para desde o começo ficar claro que tem gente, existe programação genética linear, em que eu tenho um vetorzão com instruções dentro desse vetor. Existe algoritmo genético de tamanho variado. Então, essa coisa de que a representação difere esses dois tipos de métodos, hoje em dia ela não é mais tão bem aceita. Isso lá atrás pode ter sido verdade, agora hoje não é mais. E uma coisa, um jeito simples de mostrar isso, é pegar duas aplicações, que é otimização e aproximação de função. São duas coisas bem diferentes, e que uma, um GA faz, a outra não. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma otimização de função é dada, lá, uma função qualquer, aí eu tenho uma função ali, sendo de x, menos 0,1, x mais 2, eu quero que o GA encontre valor ótimo dessa função, um ponto mínimo ou máximo. O outro é, que é o problema de aproximação de funções, dado um conjunto de dados, tá, contendo pares x, f de x, encontre a função que se aproxima dessa função x, f de x. Então, só colocando isso agora de forma estática, o GA, dada essa função, ele vai achar o mínimo da função, por exemplo. O GP, dada aquela entrada e saída, ele vai desenhar a função para mim. Então, acho que esse é o que tem que ficar claro como distinção entre as duas coisas. A flexibilidade do GP e o quanto que ele consegue modelar dados, e esse negócio que eu tenho muitas formas de modelar uma mesma coisa. Mas, se eu sair dessa coisa de aplicação e voltar naquele fluxograma, ele é idêntico. A única coisa que mudou aqui, eu coloquei duas caixas a mais ali no início, que estão em azul. Não sei o quanto está dando para ler, mas a primeira diz terminais e a outra funções. O que quer dizer isso? Aqui, ao invés de eu criar strings de zeros e uns, o que eu vou fazer? Eu vou definir um conjunto que eu chamo de operações e um conjunto que eu chamo de terminais. Isso aqui, eu estou... Tudo que eu vou falar aqui de programação genética, quando eu começo a falar terminal, função, eu estou falando das versões que usam árvores como representação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que existem outras formas de representação, tipo grafos, eu posso ter um indivíduo que é um grafo, mas aqui a gente vai focar em árvores, porque é o mais comum e é uma das coisas que mais se flexibiliza. Então, qual que é a diferença? Aqui, se eu pensar numa árvore binária, eu vou dizer que tudo que não é nó folha na minha árvore é uma função e tudo que é nó folha é um terminal. Então, eu posso ter um indivíduo que é, por exemplo, isso é um exemplo de um indivíduo que é uma árvore. O que ele está fazendo aqui? Esse indivíduo é 2 mais 1 vezes A. Então, aqui é uma árvore binária onde tudo que eu quero que possa aparecer aqui nos nós internos, eu defino nesse conjunto de funções e tudo que eu quero que apareça aqui nos nós folhas da árvore, eu defino como terminais. Então, eles podem ser variáveis, x, y, z, h, dependendo da função que eu tiver, e eles podem também ser constantes. Ok? Então, a maior diferença aqui é essa. Eu vou gerar um indivíduo, ele pode ser gerado aleatoriamente? Pode. Só que ele vai respeitar essas funções e terminais que eu mesmo defini. Tá? Então, como eu acabei de falar, eu tenho um conjunto de terminais que são variáveis e constantes e sim um conjunto de funções que são apropriadas para o problema que eu estou resolvendo. Tipo de representação, como eu falei, linear, árvore e grafo. Linear, pouco utilizada. Árvore, mais utilizada. Grafo, às vezes extremamente complicada, principalmente para fazer cruzamento e mutação. Por isso que não é tão utilizada, mas tem diversos trabalhos que utiliza. Agora, eu acabei de falar, então, aqui tem uma diferença que são aqueles dois quadrinhos que é eu definir funções e operadores. Tá, mas e daí? Que função? Que operador? Como é que eu começo com isso? Tá? Essa definição de funções e operadores, ela é crucial para o meu algoritmo funcionar, por quê? Ela é que define o tamanho do meu espaço de busca. O que eu quero dizer com isso? Se eu permitir que indivíduos sejam gerados só com mais e vezes, e com x, y e z, eu tenho um tamanho de espaço de busca que é as combinações dessas cinco variáveis. São as combinações delas. Agora, se eu definir dez tipos de operadores, então, eu tenho mais, menos, vezes, dividido, log, raiz quadrada, nananã, nananã, eu estou aumentando o meu espaço de busca. O número de combinações que podem ser feitas é muito maior. Isso quer dizer que meu problema pode ficar muito mais difícil de ser resolvido. Ou mais fácil. Aí depende de como é que você vai tratar disso. Então, a gente fala que tem três propriedades que são essenciais para um GP funcionar. A primeira é suficiência. Se eu quero criar uma função que é log de x e eu não dou subsídios para essa função log de x ser gerada, tem como. Ele nunca vai achar a solução do problema. Então, eu tenho que garantir que o que eu tenho é suficiente para ela ser gerada. Tem a segunda, que essa tradução fechamento é meio feia, mas não tem uma substituição melhor que do inglês vem closure. O que quer dizer o quê? Que qualquer função que eu tenha lá, ela tem que aceitar como entrada a saída de qualquer outra função do meu conjunto. Então, o que quer dizer isso? Se eu for misturar operadores lógicos com numéricos, o que vai acontecer? Eu vou me perder aí. Eu vou começar a criar funções que não fazem o menor sentido. Então, normalmente, ou eu uso lógico ou eu uso matemático. Tem forma de combinar os dois? Tem. Tem o que a gente chama de programação genética fortemente tipada. Não vou entrar nisso agora, porque, de novo, aí começa... A gente pode falar sobre isso até amanhã. E, por último, é o que a gente chama de parsemônia, que, ao mesmo tempo que eu tenho que ter o suficiente, eu não posso querer colocar todas as funções do mundo. Porque eu, fazendo isso, aumentei meu espaço de busca, aumentei o espaço de busca demais, eu preciso de muito indivíduo e muito tempo para chegar em uma região promissora. Bom, então, o ponto X aqui é eu escolher essas funções de terminais. Existe já uma... muito estudo sobre isso, que diz que, se eu usar como matemáticos os quatro operadores básicos e como lógicos o Andy Warthor, normalmente eu consigo achar uma solução para o problema. Claro, quanto mais você conhece do problema, mais você consegue deixar esse conjunto de funções mais adequado para o problema que você está resolvendo. Então, tem várias outras coisas que podem ser adicionadas, só que tem que tomar o cuidado para ver o quanto eu estou aumentando esse espaço de soluções, esse espaço de busca, onde eu posso encontrar alguma coisa. Bom, então aqui, como eu já falei, representação de árvore, nó interno, função, nó folhas, variáveis ou constantes. Isso não tem muito segredo. E eu posso ler as árvores pré-ordem ou em ordem. O mais comum é eu ler o X mais E vezes 0,5 mais X menos 0,1. Esse é o jeito mais comum de eu ler isso, sempre começando pelas folhas. Que ordem que é essa? Aids 2, que ordem que é essa? Olha só, em ordem. É, em ordem. Aham. Então, aqui eu só tenho para essas duas árvores o que exatamente que elas representam, eu tenho certeza que ler as árvores não é dificuldade para vocês. Então, o que muda aqui em relação a tudo que a gente já viu para aquele fluxograma do evolucionário e do genético? No fluxograma, nada. O que muda agora é a maneira que eu faço as operações. Aqui eu também vou gerar populações aleatoriamente, só que ao invés de gerar usando 0 e 1, eu vou gerar árvores. Que tamanho de árvore que eu gero? Bom, essa é uma outra questão. Normalmente eu coloco um tamanho máximo para a minha árvore. Porque senão ela começa a crescer, crescer, crescer e ela perde um pouco a interpretabilidade. É interessante que dependendo do problema que eu estou resolvendo, eu posso tentar olhar para a função e entender essa função. Não é simples, mas entre alguns problemas eu consigo. Então, é, gera essas árvores com tamanho máximo, tento gerar árvores bem distintas, de alturas variadas, árvores completas, não completas. Existem métodos para essas gerações de árvores, eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas existem procedimentos para isso. Então, gera população, mesma coisa, avalio, mesma coisa, seleciono, usando aqueles mesmos métodos de antes, e aí eu chego em cruzamento e mutação. Qual que é a diferença aqui? A diferença básica é que agora eu não tenho mais um vetor, eu tenho uma árvore. Então, ao invés de trocar posições no vetor, eu vou trocar o quê? Subávores. Então, eu deixo de trocar bits no vetor e começo a trocar subávores. Então, se eu pegar aqui esse exemplo, eu tenho aqueles dois indivíduos ali que são árvores e eu seleciono uma subávore em cada um. Então, eu selecionei essa A mais B nesse aqui e aquela que é o Z do lado de lá. Eu simplesmente vou trocar. Então, esse aqui, o A mais B some e o Z entra no lugar e do lado de lá, no lugar do Z, eu tenho o A mais B. Também não tem segredo nenhum. Mutação, mesma coisa, só que aqui eu tenho mais flexibilidade, vamos colocar assim. Eu tenho a mutação de um ponto que eu simplesmente troco algum operador dentro da minha árvore. Então, ali eu passeio mais para um vezes. Mas eu tenho outras formas de fazer. Eu posso fazer o que a gente chama de expansão. O que é uma expansão? Eu pego aquele Y e gero aleatoriamente uma subávore ali que é maior que um único terminal. Então, eu tenho aquele Y e não é substituído por toda aquela árvore ali que está ali à direita. Da mesma forma que eu tenho expansão, eu tenho redução. Eu posso pegar essa árvore inteira e substituir por Z. Então, eu tenho vários tipos de operações aqui em termos de flexibilidade, posso fazer muita coisa, mas nada muda muito dos algoritmos genéticos. Então, o que eu tenho realmente de diferente é o poder de expressão e esse mapeamento que eu tenho muitos indivíduos que podem representar a mesma solução. Então, aí só para terminar essa parte com isso, aí eu vou para uma parte mais aplicada, que é, então, no GA, representação originalmente binária de tamanho fixo. o principal operador do algoritmo genético, ele é o cruzamento. Normalmente, ele é feito com uma taxa muito maior que a mutação. Porque se eu faço mutação demais, também eu mexo demais no espaço, ele acaba não indo para lugar nenhum. Quando está começando a ficar boa, eu vou lá e muto. Aí ela volta a ser ruim. Quando está começando a ficar boa, eu muto. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre isso daí. E a mutação é aplicada com baixa probabilidade. Já em programação genética, então, eu tenho uma representação mais flexível com dados e funções. O objetivo original é evoluir programas. Eu tenho uma parte da pesquisa em programação genética que trabalha com isso. E aqui tem uma coisa interessante que a maioria das pessoas acredita que aqui o cruzamento, na verdade, ele tem o mesmo efeito de uma mutação. Por que elas falam isso? Porque quando eu falo em algoritmos genéticos, eu tenho lá bonitinho aqui as minhas cidades do cacheiro viajante. Eu sei que isso aqui é uma cidade que é a que eu vou visitar primeiro. Essa é a cidade que eu vou visitar depois, essa que eu vou visitar depois e essa que eu vou visitar depois. Tem semântica associada. Essa é a cidade que eu visito primeiro e essa é a que eu visito por último antes de voltar aqui. Então, sempre que eu mudo indivíduos, eu, de certa forma, conservo essa semântica.